Aqui na Casa de Vídeo, seu paizão merece um presentão. Tudo em 12 vezes sem juros nenhum. E mais, hein? Aqui você compra muito e gasta pouco. Dá uma olhada. Luminária de mesa, só R$ 12,99. Furadeira, só R$ 39,99. Aspirador de pó para alto, só R$ 24,99. Telefone sem fio, só R$ 99,90. E tudo isso em 12 vezes sem juros. E é sem juros mesmo, hein? Vem pra cá, vem garantir o presente do seu pai. Casa de Vídeo, a casa do papai.